Fala, galera, ligado na Ritmos, tudo bem? Tô aqui hoje nos estúdios da Ritmos pra gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje, o meu convidado é empresário, estudante de jornalismo, graduado em artes cênicas, ator, poeta, escritor... Ih, gente, peraí, é muita coisa. E ainda tem apaixonado por gastronomia. Hoje, eu vou bater um papo aqui com o Valdemir Braga. Valdemir, é um imenso prazer te receber aqui pra bater esse papo comigo hoje. O prazer certamente é todo meu, Ricardo. Obrigado pelo convite. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi o começo da sua história, né? Porque a gente conhece muito bem, quem conhece Valdemir Braga, sabe que é um artista completo, vamos dizer assim. Recebeu de Deus o combo completo das artes. E aí, eu queria que você falasse pra mim um pouco, como é que foi essa questão de você se entender artista, se descobrir artista? Eu acho que é um processo diário, né? É legal pensar que Deus deu muita coisa, sabe? E eu tenho essa possibilidade de escolhas, o que gera certamente uma enorme confusão. Mas eu acho que entender-se como artista foi um processo bem natural e foi diário. Eu acho que cada dia eu experimento algo, descubro uma outra coisa. Sem contar que tem a naturalidade de ter nascido em São Fidelis. Então, não tem como você ser fidelense e não ter uma experimentação artística. Nem que seja em escola ou numa igreja, né? Sim. E você também tem essa questão, assim, da sua família, né? A gente batendo um papo antes disso, você me contou um pouco. Eu achei isso muito bonito de você falar um pouco sobre a sua avó. Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Eu fui muito privilegiado, Ricardo, em nascer na família que eu nasci, aonde a gente foi sempre muito motivado a viver da forma que entendemos ser a forma que queríamos viver. Tem um lugar também, assim, que eu fico muito grato aos pais que Deus me deu. Porque os dois sempre incentivaram com leitura, com gastronomia, com música. Eu fiz aula de música com quase todos os professores de São Fidelis, menos o Elton. Agora é a hora de vir fazer aqui. E música foi até interessante porque eu nunca pensei, tipo, em música, né? Papai falou que tinha um presente pra mim. E aí eu fiquei mega empolgado, achando que fosse qualquer brinquedo. E era um teclado. Estou falando de... 91. E aí, quando chegou o tal presente, fui todo empolgado. Nossa! Que caixa enorme! O que é isso? E era um teclado. Eu fiquei mega frustrado. De cara, você... É, porque eu não me vi em música. Que loucura é essa? E veio o presente e já uma aula pra poder estudar música. E depois eu me apaixonei. Então, pra você ver como que era algo tão de motivação e de investimento, que às vezes nem partia de mim e eles tinham essa sensibilidade. Só que eu, embora eu experimente várias linguagens artísticas, a minha linguagem maior é quanto ator. E eu falo, por ser ator, eu posso ser qualquer coisa. Então, hoje eu estou como empresário, como você falou. Hoje eu estou como apresentador de TV, jornalista. Porque eu sou ator. E por ser ator, eu posso ser tudo. E eu quis ser ator ouvindo a minha avó contando as histórias. A gente sentava ali na varanda da casa dela, que era perto de casa. Ali no São Vicente, que eu sou da usina. Sou um negro da usina. E sou negro da usina, não nego, sou vida em cena. Essa é a minha cena, ser cidade em poema. Que é uma poesia minha, que eu tive a honra de ser musicalizada por Vicente de Paula. Então, e aí eu vi a avó contando as histórias ali, pros netos, pros filhos. E vendo aquilo, eu falei, meu Deus, eu queria fazer isso um dia. Porque era tão forte a questão das artes cênicas, pra mim, porque eu percebia que eu aprendia algo do mundo, da vida, de cultura, de gastronomia, de comportamento, de política, através das histórias que a avó contava. Sempre pensando um pouco em mito, que sempre tem uma moral por detrás. Era a forma dela de ensinar a gente. E depois eu entendi que isso era ator. Então, eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser ator. É isso que eu quero ser, né? E você falou uma coisa aí, Val, sobre essa questão do seu pai te dar o teclado, né? E a aula de música. Talvez, quando você falou isso, me veio muito isso na cabeça. Seu pai já entendia você como artista muito antes de você. Nunca pensei nisso. Quando você falou isso, me veio isso na cabeça na hora. Porque, assim, como você nunca tinha expressado essa questão do gostar de música, e ele te presenteia com um teclado, com uma aula de teclado, e tal, assim, porque ele já sabia muito antes de você que você era artista. Nossa, que bizarro. Isso traz um quê de aprovação, né? Sim. De, tipo, vá... Eu lembro que quando... Eu tenho um recorte bem interessante, eu tenho um recorte bem interessante, porque quando eu sou de 84, então eu vivi a febre da primeira geração de chiquititas no Brasil. Sim. E toda criança e todo adolescente, ele queria ser um chiquitita ou uma chiquitita. Aham. E quando teve o primeiro teste aqui no Brasil, em São Paulo, eu não fui fazer, mas eu pedi pra pai. Porque eu falo, gente, mas eu quero ser ator. Eu acho que essa é uma possibilidade. Aí eu fui com muito medo, assim, de tomar um não. Você tá ficando louco. Aí ele perguntou, perguntou, é o que você quer? Falei, aham. Então vai, uai. Então, sempre quando eu falo, assim, de aprovação, na minha memória, foi esse momento. Mas não. Teve um episódio ainda anterior, sem eu pedir. Investir, né? Que é isso que você conseguiu ler de uma forma que eu não tinha lido ainda, né? É ele investir e, tipo, cara, essa criança tem um talento, tem uma aptidão, eu vou realmente investir. Sim, exatamente. Quando você falou isso, me veio muito claro isso na cabeça, de que ele já entendia você como artista antes de você. E isso é muito legal, né? É esse apoio da família, porque eu acho que, ao meu ver, é muito importante, porque quando a gente decide tomar essa posição de eu quero ser artista, muitas pessoas não entendem isso como uma profissão, né? Acham que é brincadeira, que é zoeira e tudo mais. E não, é uma profissão como qualquer outra. E, assim, você ter o apoio do seu pai, da sua mãe, da sua família como um todo, né? Isso foi muito importante pra você, né? Você falou da situação de você se entender quanto artista e investir e querer viver uma vida como essa e muitas vezes não ser interpretado como trabalho ou como trabalhador. Eu me recordo também, eu fiz artes cênicas, né? Na PUC-Rio. E sempre fui um menino de estudo, assim. Quem foi meu professor pode testificar isso. Eu sempre fui muito responsável e muito estudioso. E me recordo que algo que até me entristeceu na época de uma diretora de escola aqui em São Fidelis, dela estar em uma sala, sala dos professores, e discutindo várias questões ali. E alguém falou, olha, o filho de Neguinho do Gás, o mais velho, ele passou pra PUC. Ou acabou de terminar a PUC, não lembro se eu tava entrando ou saindo da PUC. E fez artes cênicas. Aí essa diretora virou e falou, que pena, ele só fez isso na vida. Que é que eu fico até, eu falo hoje, ainda com o mesmo entristecimento, pela questão, assim, são os nossos professores, formadores de opinião, e que às vezes deveriam incentivar, entender toda a importância e necessidade que a arte tem pra gente, né? A gente saiu agora há pouco, estamos retomando de novo pro universo caótico da Covid-19, né? E se não fosse arte, se não houvéssemos cultura na televisão, no streaming, em todas essas plataformas, o que seria da gente? O que salvou a gente preso dentro de casa foi arte e cultura. o poder do audiovisual, que foi o primeiro segmento a ser paralisado, né? Os músicos e o pessoal de audiovisual. Sim. Mas toda aquela produção foi que nos alimentou naqueles dias. Imagine uma mãe com três filhos dentro de casa. Sem ter um desenho, uma televisão, um filme, um negócio pra deixar essas crianças calmas. As lives dos músicos que movimentaram os fins de semana de todos nós. Então, a gente precisa entender essa importância que tem arte, a importância que tem cultura como identidade de um povo e como que isso nos salva e nos cura. O poder que a arte e a cultura tem, né? É. Eu acho que eu não consigo interpretar a vida de uma outra forma, entendeu? Eu sou muito feliz, professora, por ter feito arte cênica. Aquele jeitinho. que não pode faltar, né? Falando nisso, falando em arte, em teatro, você já fez algumas peças aqui, já produziu, já escreveu peças. Já fizemos juntos. Já fizemos juntos, já estivemos em cena juntos. Como foi pra você, assim, né? Porque depois a gente vai falar sobre essa questão da sua faculdade, porque eu costumo dizer que o amadorismo, a arte amadora, pra mim, não é de não saber fazer, é de amar o que se está fazendo. Uau. Eu tenho muito isso de, ah, você é ator amador. Eu não tenho informação. Eu faço, já fiz teatro e me intitulo um ator amador. Mas não porque talvez eu não acho que eu saiba o que eu esteja fazendo, mas porque eu amo o que eu estou fazendo. Eu acho que o amador nessa parte é de amar e não de não saber fazer. Sim. E conta pra gente um pouquinho como é que era essa questão assim, porque você começou fazendo arte muito novo, como você mesmo disse, né? E aí depois você foi para os palcos, escreveu peças, atuou em peças, produziu, até dirigiu, né? Deus. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. É muita loucura numa cabeça só. Olha, então vamos contextualizar. Sim. Eu sou um menino bem novo, de 39 anos. A minha vivência com arte começou numa igreja protestante, né? Então, qualquer jovenzinho de igreja protestante, ele tem uma proximidade, um incentivo muito grande em arte. Sim. Na música, oratória, teatro. Isso é muito normal nesse contexto. E eu não fujo da regra. Então, desde pequenininho, as cantatas de Natal, Dia das Mães, essas datas comemorativas, tendo uma apresentação. E aí, em 97, eu fui estudar no Educandário Fidelense de Aprendizagem Criativa, EFAC. O que já é bizarro, eu fui pra um lugar onde a aprendizagem era criativa. Criativa. E lá, eu fui aluno de um cara que é muito mais louco que todos nós aqui, que é apaixonado por cultura e arte, eu acho que ele é um grande expoente, ele é muito talentoso e sensível, Eli Correia. Eli era meu professor de arte naquela época. eu era muito tímido e ainda sou. Tem todo um manejo, um traquejo, uma técnica pra poder estar meio que sendo despojado e tal, mas eu sou bem reservado e bem tímido. E Eli, como professor, eu acho que ele me pescou ali, não sei se ele percebia um talento pra arte. Eu acho que era um manejo, uma estratégia pra quebrar essa timidez, sabe? E já no ensaio, depois de alguns minutos, eu já era tipo assim, tipo super em casa. O primeiro, eu lembro exatamente quando eu falo que eu debutei em São Fidelis. O EFAC, ele tinha em setembro o Festival de Primavera, que foi ali no, hoje a gente chama de CXGB, aqui, o centro ali, mas era clube esportivo. Isso, isso. No clube esportivo. E aí, eu e João Vito, filhos de Maria Helena, que era minha professora de educação artística, na época também, no EFAC, o João Vito Coelho, que hoje é médico, ele, nós fizemos a gravação de Carlos Drummond de Andrade. E aquilo, eu falei, caramba, eu quero voltar logo. E aí, ele teve a ideia de fazer o Mágico de Oz, fizemos o, eu fiz o Homem de Lata. E dali, eu não parei. No outro ano, fizemos uma outra, e depois, começou indo para o sarau, aí era peça na igreja, peça na escola, peça na igreja, peça na escola. E eu fui percebendo que, tipo, eu gostava de fazer aquilo, e aquilo me levava num lugar que era muito diferente, assim. As pessoas percebiam uma vivência, uma entrega real naquilo dali, e eu percebia, Ricardo, uma necessidade, de fazer aquilo. Não era para me exibir, não era para, para me... Tipo, não era por vaidade, entendeu? Era por necessidade. Eu tinha necessidade real de estar no palco fazendo aquilo que a gente fazia como ator. Só quem sabe o que é estar no palco é quem está lá, né? É sagrado, assim. A gente tem... Parece que a gente está em outro mundo. E é, eu acho que a gente vive em outro mundo mesmo. É bem, né? Irado. Está completamente certo. Um artista não pode ser normal, né? Nunca será. E aí, você fez, né, muitas outras peças. Depois, você chegou a escrever uma peça, né, que foi a que você atuou, que era de uma empregada, e tal. Eu acho... Não, eu acho... Não, não. Essa aí foi Um Dia Casa Cai, que você... Você fez Um Dia Casa Cai? Não, a gente fez junto o Gothic. Isso. Não, então... Então tá. Antes de Um Dia Casa Cai, eu vim das peças na igreja. Sim. A gente tinha... Eu... Eu sei... Gente, a minha memória é muito boa. Eu, Neidvar, Viana Filho, Davi, Marcelinho, Juninho... Juninho... Tem um sexto que eu não lembro quem era. Me perdoe. A gente fazia esquetes no grupo de jovens, encontros de jovens. Alguma coisa acontecia com adolescentes e jovens na igreja, a gente sempre tinha uma esquete que a gente fazia e tinha uma lição depois daquilo dali. Sim. E eu sempre estava como ator. Aí depois, eu não sei se foi depois da Jocum, que eu fiquei dois anos numa organização missionária, que eu fui trabalhar com parafocolorologia e reeleição de culturas também, e danças, ou foi antes, eu não sei, que eu comecei a escrever peças para a igreja. Mas já com uma leitura que não era simplesmente um espetáculo, tipo assim, no ponto de vista de ser visto. Eu tinha já um entendimento de trabalho. Da mesma forma que tinha alguém que ia limpar, tinha alguém que ia pregar, tinha alguém que ia tocar, tinha alguém que ia fazer uma peça de teatro. E aquilo era muito importante. Sim. Entende? Não era uma questão de simplesmente entretenimento. Eu já tinha, embora muito novo, uma ideia da responsabilidade e da importância que tinha aquilo. E aí eu acho que depois desse período que veio um dia a Casa Cai, que veio um rapaz do Rio, o Leonardo Bauer, da curso de teatro em São Fidelis, e aí ele ficou um tempo indo e vindo do Rio treinando um grupo, teve uma montagem de fim de ano, e tinha uma personagem que ele me convidou. Conhecendo o meu trabalho, ele me convidou, aí eu fiz essa empregada doméstica. Ambrosina Maria, que é uma empregada doméstica. Depois temos... Eu fiz uma participação com o Gart, que é dirigido pela Nena Teófilo, que foi gothic. Isso. Foi o que a gente fez juntos. Fizemos juntos. E aí eu acho que depois de gothic, a gente foi para Como Pude Me Casar com você. Sim. Que aí essa foi dirigida, escrita, produzida, interpretada e blá, 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 por mim, juntamente com Adriana Oliveira. Sim. Val, e aí, saindo um pouquinho do palco, né, eu queria que você falasse quando foi que a poesia surgiu na sua vida? Na verdade, por que a poesia surgiu na sua vida? Bem, eu sou de São Fidelis. Sim. Então, somos cidade-poema. Então, eu acho que não tem como eu fugir disso, porque isso é minha identidade. Teve um alguém em um determinado encontro que falou, ah, mas São Fidelis se diz cidade-poema, mas onde estão os poetas? Tá aqui, tá aqui, tá ali, tá ali, tá lá. Porque tem muita gente que escreve poesia e não fala dessas poesias. Você vê, eu vou muito a escolas ali, tipo, um celeiro, é muito talento, é muita gente, assim, com essa aptidão com poesia e que simplesmente não expõe. A mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu fui morar em São Paulo, eu tinha mania de escrever cartas pros meus amigos. Estou falando em 2004. Então, eu mandava carta pra todo mundo. E, às vezes, eu escrevia uma trovinha, uma poesia que era exclusiva pra essas pessoas. Quando eu voltei a morar em São Fidelis, que foi quando o papai subiu pra morar com o papai do céu, eu continuei escrevendo pros amigos que estavam lá. E a minha forma de dar vazão à minha sentimentalidade em relação a esse gap de vivência com o meu pai, que estava lá no céu, foi escrever poesia. E aí, eu comecei a falar de todas as minhas sentimentalidades, as minhas percepções, a minha confusão de voltar a morar em São Fidelis e não ter a presença física dele entre nós, o novo mundo que se estava apresentando pra mim. E aí, mostrei a um amigo e o outro e tal. E até que o Samuel viu um texto, eu acho que foi um monstro sapiens, que é um... Eu fazia uma conversa em relação a sermos homo sapiens e como estávamos distante dessa verdade, né? E comportando-nos como os grandes monstros insensíveis e desumanos. Eu acho que foi esse texto que ele, numa conversa com a professora Ana Regina, ele falou com ela, ele é meu amigo, ele escreve. E ele escreve muito bem. Aí, foi assim. Pocou as portas e te colocou, te jogou. Sabe que Ana Regina não pode ver um alguém que ela já quer adotar. Sim, sim. E aí, a Ana pegou, começou a me... me laçou e começou a me trazer pra perto da Academia Fidelense de Letras. Começou a te instigar, né? Começou. E aí, a gente lembra que tinha uma livraria aqui na Alberto Torres que tinha um encontro que foi excepcional em São Fidelis e único. Era um clube de livros. Então, ali, cada semana, alguém contava uma história de um livro que estava consumindo. E eu amo ler, então sempre tinha uma história ou outra pra contar. E dali, ficando cada vez mais próximo e próximo e próximo da academia. Aí, alguém, você tá tão perto, você não quer entrar pra Academia Fidelense de Letras, vocês estão ficando loucos? Tipo, eu sou um moleque, tá ligado? Tipo, porque, como é que você parte de uma organização, de uma instituição, de uma academia com José Maria, Antônio Roberto Fernandes, Pedro Emílio, Ana Regina, Ronaldo Barcelos, Fátima Palissé, não tem, não tem, cabimento. Dá até medo, né? Todos os medos. porque, assim, eu tenho muita reverência, muito respeito por eles, né? Sim. E aí, eu fui sendo motivado e me envolvendo cada vez mais com a academia sem ser parte dela. Aí, um dia, alguém chegou, ô, Valdemir, pra ser parte, você tem que ter currículo de que você tem uma vivência com arte e cultura na cidade, você tem. Você tem que trazer o teu material que você produz e você tem. E uma proposta. o que você gostaria de fazer aqui dentro? Aí, eu falei, ah, se eu estou numa academia de poesias, eu gostaria de desmistificar poesia. Eu gostaria de falar poesia pras pessoas que estão na rua, que estão no morro, que estão no bar, e não só pras pessoas que estão num grupo de encontro de uma livraria, porque isso, pra mim, é como pescar em aquário, né? Porque se você está aqui na livraria, é porque você já tem esse interesse por literatura. Agora, talvez você que está tão longe, e aí, eu entendia que o barato seria quem está na rua, no bar, em qualquer lugar, experimentar poesia e sermos realmente cidade de poema. Sim. Que tem poetas em todos os lugares. Na verdade, você entendia que a poesia deveria estar em todos os cantos da cidade, né? Não só num clube de leitura. Olha, exatamente. Porque às vezes gera um lugar que é muito elitizado. Sim, é verdade. Entendeu? Eu sempre falo quando eu vou a escolas, eu tento deixar claro para os alunos, principalmente, que poesia não é só eu pegar um livro e impostar a voz e falar assim, sabe? Quando, não sei o quê. Não! Você está ouvindo funk? Tem uma letra aí. Sim. Isso é poesia, para mim. Entendeu? A música que... O que é poesia? O que é poema? Sabe? A música que você está consumindo fala de uma poesia que conta a realidade, que é a realidade tua. Esperar que um rapaz lá da Chatuba, por exemplo, ou do São Vicente, vai escrever sobre o mar azul de Ibiza, do drink, de não sei o quê. Não! Ele vai falar do dia a dia dele. Da vivência dele. Da vivência dele, sabe? E já fui em várias escolas em São Fidelis, onde, por exemplo, eu declamava, me convidava para declamar poesia, e bem surtadamente como eu sou, eu chegava que... Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência, eu sinto medo de viver, pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria aqui caminham lado a lado. Eu faço uma oração a uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. E aí eu vou contando, e quando ele chega no refrão, eu só quero ser feliz. Aí as crianças já te dão, eu só quero ser... Porque gera uma identificação. Sim. Eu acho que poesia é isso. Entende? Eu acho que eu não posso chegar num lugar e falar em poesia ou falar de poesia, ainda mais na cidade poema, e criar um distanciamento. Porque se você está vendo um distanciamento, não é poesia, não é arte para mim. Porque arte cura, arte tem poder, arte anima, arte constrange, mas arte, acima de tudo, o aproxima. Entendeu? Então, naquela época, embora sem ter um entendimento tão claro como eu tenho hoje quarentando, eu já tinha essa acidez social. Sabe? Eu estava assistindo ontem uma resenha falando sobre o poeta Castro Alves, e a pessoa falava sobre isso. mesmo romancista, mesmo dentro dessa temática que é idealizada, que é perfeita, ele tinha uma acidez pensando na sociedade, pensando nos escravizados, pensando em toda essa desigualdade social do país naquela época. E eu identifico um pouco disso na minha maneira de fazer arte, sabe? A beleza por si só, ela não me atrai tanto. Mas criticar aquilo que nos torna feios me interessa. Entendeu? E eu acho que eu vejo isso como a minha... como responsabilidade. Né? Hoje, nesse novo universo do jornalismo, quando algumas pessoas falam, nossa, você como homem preto na televisão, você pode ser voz pra... eu não quero ser voz pra ninguém. Isso é uma frase que eu já falei em várias outras entrevistas e outras oportunidades. Eu quero ser eco. Eu quero ter um trabalho, Ricardo, e um posicionamento tão claro de quem eu sou no entendimento de quem você é e caminharmos juntos. Né? Então, eu tenho as minhas discussões, eu tenho a minha militância, eu tenho os meus esclarecimentos ou não. E você tem os teus, mas eu acho que posso ser eco pra você. E nessa profissão que eu tô hoje, que tem ocupado a maioria do meu tempo, o jornalismo, eu quero ser essa figura que é eco pro outro. Eu quero ter a sensibilidade de ouvir cada história que eu vou contar e recontar essa história. Não calando você ou sendo voz tua. Não. Mas simplesmente de mão dadas, sabe? De mãos dadas, caminhar e trazer essa transformação que eu comecei há alguns anos atrás fazendo poesia da forma que eu fazia. Insanidades de Valdemir, não sei se você recorda desse blog, né? Sim, sim. Que tudo começou... Ah, entendi. Lembrei. O Samuel, ele teve acesso a esse texto no blog. Sim. Porque embora eu não sentasse com alguém pra poder falar do que eu escrevia, no blog, eu bleft, tipo assim, eu colocava ali, me desculpa a palavra, eu vomitava, porque era exatamente esse processo. Onde você extravasava, né? Completamente. Eu exorcizava o meu ser no blog. E lá ele teve acesso a esse texto e mostrou a Ana Regina. Porque na verdade, talvez, toda timidez que você tinha de expor isso na frente das pessoas, você e a câmera, apesar de atingir muito mais pessoas ali, né? Pela internet e tudo mais, que a gente sabe o alcance que a internet tem, você conseguia colocar pra fora tudo que tava dentro de você, de uma forma que você não ficava tímido. Estava protegido. É. Você se sentia protegido pelo aparelho que você gravava, né? E isso é muito doido, né? Porque assim, a gente consegue pela internet atingir muito mais pessoas, só que a gente tem essa sensação de estar protegido quando na verdade a gente tá mais vulnerável do que... E olha que nem tinha filtro naquela época. Bom, a gente já falou um pouquinho de você ator, de você poeta, de você membro da Academia Fidelense de Letras, né? Que eu acho isso muito chique, na verdade, né? Eu tô de visita. Eu chegava na... Porque não, porque eu sou da Academia Fidelense de Letras. Agora eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse na verdade pra gente, né? Essa questão assim, quando você sentiu a necessidade de ter uma formação como ator? Porque você, a gente já falou, né? Trabalhou, fez vários trabalhos amadores aqui na cidade, mas você sentiu uma necessidade de ter uma profissão mesmo como ator? Como é que foi isso? Ou já era um sonho e você só colocou em prática? Eu acho que já era um sonho fazer algo em artes, pensando em academia. Eu estudava psicologia em campus e eu sentia que na vivência artística minha em São Fidelis era como se eu tivesse experimentado vários lugares que eu tinha uma ambição de experimentar quanto artista. Por quê? Deixa eu falar isso e vocês colocam um filtro de generosidade pra interpretar de uma forma leve e numa forma soberba, que não é o caso. Mas, porque é muito bizarro, né? Porque quando você tá na profissão médico-engenheiro, você pode pensar em chegar lá. Mas quando o artista fala que quer chegar lá, nossa, já tá se achando. Não, mas eu não tô me achando, eu tô me encontrando, entendeu? É diferente. Então tá, eu fazia psicologia, porém, eu já tinha feito peças com Nena Teófilo, com Geraldo Evangelista, com Ronaldo Barcelos, com Eli Correia, com você, com Camille, com Aline Reis, com Tiago Iudo, e eu já tinha colaborado de labor, trabalho e conjunto com todo mundo, né? Que fazia isso em São Fidelis. Já tinha acontecido a Academia Fidelense de Letras, já tinha passado por várias igrejas a pai, várias escolas. Eu falei, caramba, eu quero fazer mais. Eu percebia que me faltava estudo, porque como a gente não tem, infelizmente, em São Fidelis, que é uma crítica, uma crítica, uma sugestão por poder público, ser sensível do potencial de transformação econômico, financeiro, educacional, social, que tem as artes, né? Em suas diversas manifestações, né? Eu acho que a gente poderia entender que a gente pode empreender com artes, sim, e aqui em São Fidelis tem potencial pra isso. Não é à toa que estamos nessa casa, com essa estrutura, com esses profissionais. Não tô puxando de ninguém, saco de ninguém. Eu acho que é muito real, né? São Fidelis realmente é um celeiro de potencial artístico. Mas, infelizmente, o poder público precisa estar mais sensível a isso, né? Porque se você tem, por exemplo, um espetáculo, um festival aqui na cidade, o setor hoteleiro vai estar bombado, vai ser estimulado, o mercado vai vender mais, a mulher que vende ali a sua roupa na loja dela ali vai vender mais porque você vai querer estar bonitinho, a mulher da maquiagem ou o rapaz que faz a maquiagem, que faz o cabelo, todo mundo, acho que movimenta toda a economia, toda a estrutura da cidade, entendeu? Então, assim, não é uma oba-oba, não é algo menor, muito pelo contrário, é algo maior que pode realmente transformar a realidade de São Fidelis. Eu ficaria muito feliz de ver São Fidelis mais sensível pra cultura e pra turismo. Sim. Não dá pra deixar Lulô, Assunção, ficar aí batalhando sozinha pra eternidade, precisa dar um apoio, pegar nas mãos ali e ir junto, não é verdade? Então, tá, vou voltar pra onde está. se não fosse assim, não seria você, né? Não seria eu, tá? Vai lá, vem cá. Vai lá, vem cá. É uma cabeça que vive emborbulhando e o movimento não seria Valdemir Braga se falasse tudo certinho, conforme tinha que ser, né? Não seria, não seria. Falaram que poderia ser eu aqui, então eu tô bem à vontade. É, exatamente assim que a gente quer. Mas voltamos, estávamos falando sobre a PUC. A PUC. Isso. E aí eu percebia que eu já tinha experimentado muito em São Fidelis e eu queria mais. Sim. É, eu queria, eu não queria apenas dirigir, eu não queria apenas escrever, eu queria ter condição de montar espetáculos, assim, que fossem, sabe quando chegasse, tipo, essa parada que a gente tem de ir pro Rock in Rio? Imagina ter um, o Rio de Janeiro vira São Fidelis porque tem um festival de teatro aqui. tem um festival de cinema aqui, tem um festival de curta-metragem aqui. Eu queria essas coisas. Sim. Eu entendi que eu precisava estudar. Mas aí eu estava completamente envolvido com a realidade da minha família, meu pai tinha acabado de subir pro céu. É, eu fazia psicologia, eu trabalhava em três escolas em São Fidelis como professor de inglês. Estava tudo muito encaminhado, assim, então eu falei, caramba, vou mexer agora em time que tá ganhando. aí eu fiz uma coisa, vou deixar a dica pra você aí que tá em casa, nos assistindo. Olha só, é, eu aprendi com o papai que o trem ruim lá, vou falar teu nome que não, tem ruim, é, ele não tem acesso ao que a gente pensa, tá? e ao coração ou mente a ponto de manipular é só se você der legalidade e eu não dou. Sim. É, aí o pai falava, quando você quiser algo assim muito importante de Deus, vai lá pro teu quarto, ora o teu pai que tá em secreto, pro teu pai que vem em secreto te recompensará. e tem uma questão agora que é um pouco injusto, mas me favorece, me perdoem vocês que estão aí, que eu tenho dois pais no céu, né? Temos. Então a gente tem um privilégio porque a gente tem dois ali cuidando da gente. E aí eu fui pro meu quarto falar com meus dois pais que estavam lá em cima e que falaram, eu tô muito grato por tudo que eu tô vivendo, sabe? É, eu tô cursando minha faculdade, eu sou, está indo tudo muito bem, tenho meus trabalhos, estou tendo já, iniciando estágio dentro dessa formação, só que isso não é o que eu quero fazer, na minha vida. Sabe? Eu queria algo que vocês sabem o que que é. Aí eu fiquei, porque você tem que falar pra Deus. Tem que dar nome do que você quer, do que você espera, entendeu? Ele já sabe, né? Porque antes de a gente falar, ele já sondou, já leu tudo, mas é bom você falar. E aí eu falei, falei, olha, tem a prova pra PUC, pra aí eu preciso de bolsa, porque a PUC Rio não tem condição de, de arcar com isso, só que só tinha uma vaga. Só que eu só sou um. Se eu só sou um, você só precisa de uma vaga, né? E aí eu continuei, aí eu fiz todo o processo, toquei minha vida normalmente, mas eu, algo me dizia assim, você vai, cara. e aí eu fui. Deus que, papai e Deus que estão lá no céu, me recompensaram ao ponto de eu conseguir realizar esse sonho, de me graduar em artes cênicas, em uma das maiores instituições do Brasil. Logo após, eu fui aprovado pra dois mestrados, um em Londres, outro em Nova York, que foi algo excepcional pra mim. A prova do de Londres era o final dela, do processo dela, né? Eram duas performances cênicas de um minuto cada, um texto tradicional e um texto contemporâneo, e eu fiz Shakespeare, né? Porque não poderia ser outra coisa, e a escola lá era referência dos estudos dele, e em inglês, e aí, só que o meu inglês é o inglês americano, e eu falei, pô, se eu estou indo pra uma escola de interpretação pra fazer o meu mestrado, eu tenho que mostrar que eu sou ator. Olha que pessoa louca, cara, eu sou muito doente. Eu lembro que no dia da prova, meu irmão tinha sofrido, meu irmão trabalhava embarcado, sofreu um acidente na plataforma, perdeu a primeira falange, foi transferido, foi pra Vitória, transferido pro Rio pra fazer uma cirurgia, eu estava no hospital acompanhando meu irmão, aí eu vou à PUC, foi a prova final da PUC, fui fazer essa prova, ao invés de fazer com o inglês americano, que não é a minha primeira língua, eu ainda fiz o sotaque britânico, cara. Muito surtado, mas eu fui aprovado, Deus, é muito bom. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Você precisa saber aonde você quer chegar na vida, e precisa se posicionar pra isso, muito mais transpiração do que inspiração, entendeu? Mas essa inspiração, ela é muito necessária. Por quê? Primeira Coríntios 2,9. Aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca pensou, aquilo que nunca veio ao coração do homem é o que Deus tem preparado pra aqueles que o amam. E eu fico muito feliz de saber que ele foi fiel de fazer infinitamente mais do que eu pedi, daquilo que eu pensei. Porque eu achei que foi, ah, vou ali fazer uma faculdade, não, fiz a faculdade, fui aprovado pro mestrado fora do país, ah, já girei na vida, aí depois eu volto pro interior, aí surge o Zino Gastrobar, mil mudanças na minha vida, e quando eu penso, ok, agora eu sou empreendedor da gastronomia, pá, 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 recebo uma ligação de uma gerência em campus querendo ter uma conversa comigo porque tá da televisão e queríamos nos aproximar de você e desenvolver um projeto contigo, eu, aham, Cláudia, senta lá. Pelo amor de Deus, desde quando na vida a TV liga pra alguém assim, cara, você quer... Pra convidar, pra fazer alguma coisa sem você ir atrás, né? Mas calma um cadinho aí que você tá querendo atropelar as coisas aqui. Vamos com calma. Já falamos sobre toda essa parte de arte, de formação. Agora eu quero falar um pouquinho, como eu já falei, que você é um amante da gastronomia, né? E um empresário. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão assim, porque você teve, né, um bar, um bistrô, é muita coisa num lugar tão pequeno, né? Ele tá pausado, mas a gente tá voltando. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre como é que foi essa questão de colocar isso em prática, né? Você já teve um canal também no YouTube, que era o Valto Fez, né? Que era coisa sobre culinária e tudo mais, sobre gastronomia. E como é que é essa questão assim? Você já falou, né, que sempre gostou da sua família, da sua mãe, sempre te incentivou essas coisas da comida, né? E aí, como é que é isso numa cidade assim, de interior, né? Ter um bar totalmente diferente de tudo que a gente já tinha visto aqui, que foi a proposta que você trouxe do... Que tem um nome também diferente que faz referência ao nosso bairro de nascença, né? Como é que é? Conta um pouquinho sobre isso pra gente. Caramba, essa pergunta tua é muito louca porque ela me leva a vários lugares. Eu preciso tentar responder por completo. Vou. Primeira coisa, tudo que eu sou devo à minha família. é... E isso constrói a minha identidade. E eu não negocio a minha identidade. Então, eu acho que... Eu já falei de poesia porque eu sou de São Fidelis. Então, quando eu falo de família como criação, eu entendo esse lugar de congregar, de estar junto, de partilhar o pão, de cozinhar pro outro, de saber como o outro gosta de comer. Ah, Ricardo gosta da lasanha dessa forma, mas não é rico e gosta dessa outra forma. Então, como a gente faz pra agradar os dois. Então, é como se a minha vivência diária ela me maturasse pra ser um louco que pudesse empreender no universo como usina gastrobar. Voltei da PUC, passei no mestrado, tinha que esperar todo aquele processo de edital pra conseguir bolsa pra estudar fora e aquilo foi um caos que foi no período de toda aquela problemática da Dilma Rousseff, que era nossa presidenta, então todas as bolsas de pós-graduação foram canceladas. Então, quem estava fora estudando teve que voltar pro Brasil e quem estava aqui esperando não tinha como ir. Com isso, eu voltei do Rio pra São Fidelis. Aí, conversando certa vez com o meu irmão Matheus, ele virou e falou assim, Nin, por que você não pega aquele ponto ali e faz aquilo que você gosta que é além de arte? Porque você não gosta só de arte, você adora cozinhar, você tem um Val que fez que todo mundo já te conhece como Val que fez, Val que fez, Val que fez, porque você não abre um Val que fez? Ao invés de só ensinar a fazer, você passa a fazer. Aí, nesse processo, apareceu uma pessoa mais doida do que eu, que é o Daniel, o meu amigo. Sim. que a gente tem a mesma idade, a gente se alfabetizou junto, uma caminhada longa, e o Daniel, amigo, se tu for, eu tô contigo. Eu tô junto, né? Gente, mas, cara, Dani, tipo, se eu fizer algo agora, eu me prendo a São Fidelis novamente e eu não queria, eu tava só em stand-by, eu tava só esperando um tempo pra voltar, né, pra minha, o que era a minha vida. Então, enfim, nos aventuramos no, usina gastrobar, muito por paixão, mas sem o entendimento do que é ter um empreendimento realmente. Que paixão e empreender são duas coisas completamente diferentes. Diferentes. É bom ser empreender estando apaixonado, mas só estando apaixonado você não empreende. E eu aprendi isso na prática. E foi cruel. Aí você falou, como que é empreender nesse universo, em São Fidelis, uma cidade do interior? Foi caótico. Porque a gente vem de uma cidade onde as pessoas, muitas vezes, elas não entram num estabelecimento que tem ar-condicionado porque a porta tá fechada. Ela tem vergonha de abrir a porta por achar que tá causando um incômodo. A usina era um bar que tinha ar-condicionado. Uma cambada de taças de cristal com não sei o quê e o preço maravilhoso, gente. Só que a gente entendia, por ser muito sofisticado, aparentemente, fosse muito caro, então você tinha medo de entrar. Então eu tive que cuidar, assim, ao ponto de mostrar os valores dos nossos produtos pra as pessoas entenderem, gente, não, a gente só quer servir o melhor pra você. A gente não quer, tipo, extorquirir. O que deveria ser em todos os lugares, né? É, mas enfim, a gente acaba... Eu acho que começou a mudar muito em São Fidelis essa questão de esse perfil do consumidor de gastronomia. Posso estar falando uma loucura aqui, mas pegando meu gancho como antropólogo de cultura e arte, que é meu domínio nacional, eu observo muito que esse pessoal que começou a embarcar, ficando nos hotéis, comendo... Meu irmão, eu posso falar isso até pelo meu irmão, que comia, às vezes umas coisas que a gente nem tinha aqui como comprar. Sim. E com a internet, com programas como Masterchef, por exemplo, a gente começou a ter acesso a uma culinária mais sofisticada. Você vê hoje, assim, antes, antigamente, a gente só tomava, as pessoas só tomavam cerveja e uns drinkzinhos, né? Hoje não, tem gin tônica, uns diversos tipos de gin tônica. Você vai no mercado aqui em São Fidelis, uma carta de vinho super variada, entendeu? O Fidelis hoje, ele já entende, ah, eu quero um vinho X pra comer com a carne vermelha, eu quero um vinho Y que eu vou fazer uma carne branca. Então, a gente começou a mudar um pouco e eu acho que deve-se os programas de televisão que começaram a nos educar em relação a isso e também desse pessoal que começou a viajar e não só quem trabalha embarcado que ficava nesses hotéis, mas o próprio Fidelis começou a ter uma sensibilidade maior por turismo, né? Porque alguns anos atrás só os arquimilionários da cidade que iam ali. Agora a gente vai em todos os lugares. Verdade. Você abre as redes sociais, ah, hoje tem um Fidelis na França, teve um Fidelis nos Estados Unidos, então você vai tendo contato com gastronomia, com cultura, então eu acho que se eu abrisse usina hoje, eu teria um público mais exigente e mais aberto para consumir a proposta que tínhamos. Mas, infelizmente, tivemos que dar uma pausa de alguns meses porque eu estou nessa loucura agora com esse outro trabalho em TV, não estava conseguindo entregar a proposta do Zina da forma que eu tinha me proposto a fazer, mas eu já estou voltando. Perfeito, e eu acho muito bacana isso de, assim, de você entender que é o momento de ter uma pausa para poder voltar e oferecer o que você tem de melhor do que continuar fazendo só para dizer que está aberto. Não. Isso é muito legal porque você entende, você, na verdade, você está valorizando o seu cliente, né? Sim, sim. Você está valorizando as pessoas que iam no seu espaço porque você entende que agora você não pode dar o seu melhor naquele... Agora, eu realmente não tinha como, assim, por N fatores. Tanto pelo... Em todo o trabalho que eu estou desenvolvendo num lugar que eu sempre quis fazer, então, eu precisava estar entregue... Eu tinha que fazer uma escolha. Ou a usina ou essa nova realidade. E aí, escolher essa nova realidade sem descartar a usina. Porque, às vezes, você dá uma pausa, te dá uns 10 passos de caminhada. E, às vezes, caminhar 10 passos faz regredir, assim, anos de luz. E eu falei, eu não quero cair e eu não quero abrir mão da usina gastronomia. Então, eu acho que eu posso dar um guento aqui, uma esperadinha. E daqui a pouco, a gente volta com umas propostas diferentes. Aquele crepezinho que você já gosta, aquele hambúrguer que você curtia. É, proposta diferente. Sempre foi a cara da usina, né? Sempre, sempre. Val, pegando o gancho que você já estava falando aí desse novo projeto, desse novo trabalho, acho que a gente pode falar um pouquinho agora sobre isso, né? Porque você, depois de ter toda essa vivência artística, formação, empreendedor, apaixonado pela gastronomia, enfim, você inventa de fazer uma nova faculdade, um novo trabalho, que, assim, apesar de, ao meu ver, ter uma correlação com as artes, né? A arte cênica, que é a sua formação, tá aqui, mas é bem diferente também, né? Uma coisa que você nunca tinha feito, né? Que é essa proposta de TV e tudo mais. Você já tinha feito blog, já tinha feito canal no YouTube, mas uma coisa de TV, de entrevista, de ao vivo, de não sei o quê, é tudo muito novo pra você. Como tá sendo essa experiência? Eu disse que a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Sim. Né? E, às vezes, pra chegar lá, a gente precisa passear por lugares diferentes. Quando eu tinha 14 anos, eu estava fazendo ensino médio no EIF que fala agora, né? EIF, é. É porque eu sou da primeira turma do Cefete. Aí eu sempre entrego idade mesmo. Aí eu sempre troco. Quando vou falar, eu tenho que pensar, peraí, eu fiz Cefete, agora é IF. com o EIF. Eu estava lá estudando e pra mim e pra uma amiga minha, Sheila Cristina Ribeiro Fernandes, era muito claro que a minha formação seria em jornalismo. Então, assim, se você perguntar, o Adami, qual foi o primeiro curso que você pensou em fazer? Eu pensei primeiro em ser ator e pensei em estudar jornalismo. Até porque faculdade de artes cênicas é algo um pouco recente. Também tinha vários cursos livres de teatro, mas como graduação, como academia, na PUC, eu acho que eu sou a segunda turma de artes cênicas da PUC, por exemplo. Isso décadas depois de iniciar o processo todo na academia. E aí, eu fui cursar outros lugares. Teve essa ligação, né, da TV, que eu mandei Cláudia sentar lá porque eu não dei crédito nenhum. E aí, depois, teve um outro contato que gerou uma conversa e surgiu uma proposta e fomos trabalhando essa proposta. E isso estou falando agora de algo de dois anos. Sim. Então, há dois anos que eu estou hoje na J3 News, onde eu produzo e apresento o programa Rio Interior, que é um programa onde viajamos várias cidades do interior do estado falando sobre aquilo que eu mais amo, que é cultura, arte, gastronomia, empreendimento, turismo. Então, eu sou pago para viajar e comer bem. Ah, isso é maravilhoso, né? Aí, eu falei, pô, já que eu estou aqui sendo pago para viajar e comer bem, eu vou ler uns livros, né? Assim, eu fiz que estou realmente trabalhando. Aí, eu fui fazer uma outra faculdade, que era de jornalismo. Sim. Mas, tirando a brincadeira, algo que é muito importante pontuar aqui, que a gente, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, muitas vezes, é porque a gente vê alguém lá. Lá. E, desde aquele menino de 14 anos, ele via duas pessoas em televisão fazendo algo que trazia para ele um sentimento de que ele poderia fazer. Quando eu ligava a TV, eu via uma mulher aqui em Campos e uma mulher ali no Rio de Janeiro, que vocês todos conhecem, Cláudia Leonora, está aqui hoje, que é gerente de jornalismo na Record, TV Interior RJ, e a saudosa Glória Maria, que está lá com o papai e a mãe agora. E ver essas duas mulheres na TV me trazia um sentimento muito forte de que eu poderia também estar ali. E aí, quando eu vim fazer, iniciar esse processo do Rio Interior, com toda a bagagem que eu tinha em artes cênicas e a vivência em cinema, mas eu entendia que eu precisava de um amparo em técnico maior. Sim. Só que eu não queria fazer uma outra graduação. Eu já fazia, antes de iniciar o Rio Interior, antes da proposta da TV, eu já fazia pós-graduação em comunicação. Mas em pós, a gente não tem, obviamente, toda a técnica para fazer isso que você faz. Aí, quando a Glória Maria, que eu tive o privilégio de conhecer, o que Deus é muito generoso comigo, tanto com a Glória, tanto com a Cláudia, eu tive o privilégio de conhecer, de me relacionar e de falar o valor que elas tinham para mim como representatividade. Quando a Glória subiu, eu falei assim, eu preciso ser mais pragmático, eu vou fazer jornalismo. Aí, no dia que a Glória subiu, eu fiz a minha inscrição e comecei a cursar esse curso que eu sou hoje, apaixonado, e é muito bizarro perceber que é um retorno ao Valdemir. É como se eu fizesse as pazes com aquele menino. Aquele menino sonhou muitas coisas que eu abri mão porque eu fui trilhar caminhos que eu achava que eu tinha que trilhar, porque eram mais palpáveis para aquela realidade daquele menino. Hoje, esse homem, com 39 anos e com a experiência que ele já tem, com a maturidade que ele já tem, com tudo aquilo que ele já construiu, ele consegue vivenciar aquele sonho. Mas aquele menino, coitado, ele não tinha condição. Acho que tudo que ele tinha era o talento dele e uma paixão por ver duas mulheres pretas na TV fazendo aquilo que ele queria fazer. Então, eu sempre quis fazer o que eu estou fazendo hoje. Sempre quis. E poucas vezes eu falei sobre isso porque eu não cria que era possível, sabe? Que isso podia acontecer, né? Hoje, quando eu saio de casa para ir para a TV, eu tento normalizar a TV na minha vida. Às vezes, as pessoas veem, nossa, está na TV agora. Não, estou trabalhando. Porque eu quero tirar essa aura que tem, essa coisa, esse glamour, essa vaidade, porque é só um trabalho como um outro qualquer. mas, embora eu faça com muita responsabilidade. Mas eu quero trazer essa normalidade para dizer para tantos meninos, principalmente os meninos pretos, os meninos e as meninas pretas, principalmente para os moradores do São Vicente de Paula, principalmente para quem me encontra em São Fidelis, embora estejamos aqui no interior do Estado, a gente pode dominar o mundo se a gente quiser. se a gente transpirar mais do que a gente se inspira. Então, não bastou apenas eu sonhar com 14 anos. Eu precisei transpirar por 25 anos para agora estar em uma empresa que eu tenho muito orgulho de ser parte, na maior produtora de conteúdo do Estado do Rio, daqui do interior do Estado do Rio, de ter total autonomia e liberdade para desenvolver o meu projeto. Eu participo também do Manhã J3 junto com a Cíntia Barreto, que é uma jornalista que eu tenho muito encanto, muita admiração e que me ensina muito, 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 muito diariamente do fazer jornalismo. E se você me perguntar assim, Valdemir, para daqui a pouco o que você pensa? Se você me fizer essa pergunta, eu posso responder que eu penso em ser mais jornalista. Eu não vou abrir mão das artes cênicas, não. e como eu falei no início, eu só posso ser qualquer coisa porque eu sou um ator que é um bom contador de história. Então, sendo ator, o que eu vou fazer e espero conseguir fazer nesses próximos anos é ser jornalista. Eu estou realmente muito apaixonado por essa profissão. Sim, é muito legal, Valdemir, o que você falou aí agora e estava muito aqui na minha cabeça enquanto você estava falando, eu estava viajando nessa questão da representatividade, porque assim, você desde pequeno via essas mulheres na TV e via que você podia chegar lá e olha só como é importante isso, que hoje você está lá e pode estar sendo a representatividade que outras crianças pretas podem ver, assim, se ele está lá eu também. Assim como você um dia fez, outras crianças, outras pessoas hoje, não precisa dizer, às vezes nem ser só criança, que a gente acha assim, a criança vê, mas às vezes um adulto, que às vezes não sabe o que quer fazer, ainda não definiu, e aí ele te vê e fala assim, cara, se ele está lá, ele é daqui de São Fidelis, quem sabe eu também posso. Ô Ricardo, eu não sei se há esse lugar de não saber o que quer fazer. Me desculpe, eu não sei, eu acho que há uma descrença de que você pode fazer aquilo que você quer fazer. Sim. Entendeu? É verdade. E eu acho que eu sou geração Xuxa, tudo pode ser, só basta acreditar, sonho sempre vem pra quem sonhar. Verdade. Então assim, a gente não pode só ficar sonhando, eu acho que a gente precisa ter um start, sabe? De correr atrás também. De correr atrás. Ô, papai falava não, não é correr atrás, correr na frente, porque atrás vem gente. Entendeu? Então acho que que fica essa mensagem pra você que está nos assistindo que tudo é possível, mas não dá pra ficar só em oração. Esperando acontecer, né? É, tem que ter uma ação, sabe? Oração. A gente tem que ter uma ação nessa oração tua, entendeu? De fazer. Porque eu acho que quando você saturar, quando você esgotar as suas possibilidades, você pode não ter dois pais lá no céu, como eu tenho, mas você tem um pai que é incrível, entendeu? Que é Deus, que se você pedir e se você se posicionar honestamente, com fé, ele pode sim fazer acontecer. Então, essa é a minha realidade hoje. Eu falo, eu sou romântico no gancho social, mas ela não é apenas uma questão de fazer. É uma testificação de que Deus existe, porque eu pedi em oração por tudo isso. Então, eu falo, às vezes eu não sei se eu creio tanto em surpresa, assim. Acho que a surpresa está onde ele faz além do que eu pedi, porque ele é bem generoso. Sim, verdade. Mas, o brutão do que eu estou vivendo, embora eu não falasse para as pessoas, porque fé só é fé quando você acredita desacreditando. Porque se você acredita acreditando, você não precisa de fé. É algo que está ali. Verdade. Entendeu? A gente tem fé para aquilo que a gente acha impossível acontecer. E essa realidade agora, que eu acho que é ainda pequena de muito que eu sei que está por vir, e é por isso que me traz responsabilidade quando eu falo, eu quero ser eco, não quero ser voz de ninguém. Entendeu? Porque eu quero, cada um tem a sua história, cada um tem o seu legado, tem um coração pulsando ali dentro, entendeu? E eu quero, nesse lugar que eu estou, tipo, abrindo caminhos. Da mesma forma que o meu pai abriu o caminho para mim, que minha avó abriu o caminho para mim quando me ensinou a contar história, que Glória Maria, que Cláudia e Leonora abriram caminhos para mim, eu quero hoje ser esse vanguardista para tantos outros aí, mais novos ou mais velhos do que eu porque adormeceu, ou porque não creu o que fosse possível, entendeu? E, gente, vamos lá, tem um louco ali em São Fidel dizendo que Deus faz. Então, eu vou crer que Deus faz, mas tem essa condicional. Olha, Deus faz, mas você precisa também fazer algumas coisas, entendeu? Sim. Valdemir, foi muito gostoso para mim estar aqui contigo hoje batendo esse papo, né? Eu acho que, assim, a gente pôde contar um pouquinho para além do Val que todo mundo conhece, do Val que fez, do Val da gastronomia. a gente pôde sentir nas suas falas, nas suas respostas, um pouco da sua essência, né? De quem é você, assim... Doido. E eu quero te agradecer porque eu acho importante você estar aqui, principalmente nesse podcast, com esse nome que é Vozes da Cidade, e eu acho que você é uma voz da nossa cidade, que não está só aqui, mas está principalmente agora, né? na TV, eu coando por tantos outros lugares e eu acho isso muito bonito e é nítido o quanto a cultura e a arte, você transpira isso, a gente vê nos seus olhos, a gente vê nas suas atitudes, em todo o trabalho que você faz, o quão artista você é. Então, foi muito legal te ter aqui hoje batendo esse papo, para mim foi muito bacana mesmo, te agradeço muito. Eu que agradeço, eu que agradeço, total, assim, eu fico muito feliz dessas oportunidades que eu estou tendo de falar, de minha caminhada, e eu sempre, quando eu saio para ir para esses encontros, eu fico assim, cara, eu quero poder motivar, nem que seja uma pessoa com essas histórias, sabe? O Rio Interior, que é esse projeto que estamos desenvolvendo agora, eu falei numa entrevista passada, que é um programa onde eu falo de identidade, se eu falo de identidade, eu estou contando a história de alguém, e eu não creio uma forma maior de transformar uma vida, se não for contando a história de uma outra vida, entendeu? Então, eu me sinto muito privilegiado na TV de estar desenvolvendo algo nesse sentido, e muito feliz de estar aqui com você, falando da minha vida que conta essas histórias, entende? Então, que se eu conseguir hoje, sei lá, motivar um alguém que está em casa, nossa, queria fazer isso também, vamos junto, porque é possível sim. Sim, para finalizar, eu, a gente não combinou isso, né? Mas eu gosto de pegar... Não, não, não tem como, não tem como bater um papo com um poeta e não terminar pelo menos com um trechinho de um poema seu. Já falei dois. Não, não, mas agora vai ser uma coisa assim, eu quero assim, olhando para a câmera mesmo, falando com o público, eu acho que assim, você tem vários poemas que são incríveis, mas eu queria que você pegasse um que você se identifica, que você mais gosta, e falasse diretamente ali para a câmera, porque você falou aqui comigo, conversando, mas eu queria que você falasse ali para a galera que está assistindo a gente, para a gente finalizar, porque não tem como, um poeta desse nível a gente finalizar sem um poema. Eu não tenho ele decorado para o inteiro, porque eu não decoro. É impressionante, assim, eu falo algo, faço o sarau, faço a apresentação, 15 minutos depois já nem lembro, mas tem um que eu escrevi, que foi musicalizado pelo Vicente de Paula, que me deixa muito envaidecido, porque eu sou muito fã do Vicente, acho Vicente um dos maiores de São Fidelis, eu sei que tem um hino municipal do Prisco de Almeida, mas o meu hino de São Fidelis é se isso não der certo, eu vou pedir socorro, para mim, ele e Geraldo Evangelista, eles são os meus grandes poetas. Inclusive, o dia que ele esteve aqui, ele teve que finalizar com essa música. não tem condição, mas tem um que eu falo algo mais ou menos assim, sou do morro e morro de orgulho de minha trajetória, sou do morro e não corro da luta, eu faço história, sou do morro e não perco meu tempo provando verdades, sou do morro e dobro a vida dosando-a em bondade. Subo o morro, converso com Deus, não perco a esperança. Subo o morro, conheço o céu, basta olhar uma criança. Subo o morro, divido o feijão, experiencio milagres. Subo o morro, digo, oi, meu irmão, da família sou parte. Desço o morro e nem sempre o bom dia contém alegria. Desço o morro e procuro um olhar, um conforto. Sorria! Desço o morro e descubro que a beleza está no plural. Desço o morro e convido a praça a conhecer o meu quintal. Sou nego da usina, não nego. Sou vida em cena, esta é minha cena, ser cidade em poema. É isso, gente, olha, não tem como terminar essa conversa, esse bate-papo sem uma poesia. Valdemir Braga, muito obrigado, querido. Obrigado a você. Ah! Eu amei! Tava a fazer de novo! E aí, galera? Gostaram de conhecer um pouquinho mais do Valdemir? Eu espero que vocês, assim como eu, tenham curtido bastante. Então, comenta, compartilha, espalha aí pra geral. Venha pra Ritmos. Entre no Ritmo, você também. Tava a ideia de novo. Obrigado.